A Quem Diga Que Eu Não Sei De Nada Que Eu Não Sou De Nada E Não Peço Desculpas Que Eu Não Tenho Culpa Mas Que Eu Dei Bobeira E Que Durango Kid Quase Me Pegou Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua Vem Cá, Botar Pra Gemer Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua Vem Cá, Botar Pra Gemer Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua Vem Cá, Botar Pra Gemer Queria Isso e Aquilo Um Guilo Mais Daquilo Um Grilo Menos Disso É Disso Que Eu Preciso Ou Não É Nada Disso Eu Quero É Todo Mundo Nesse Carnaval A Quem Diga Que Eu Não Sei De Nada Que Eu Não Sou De Nada Eu Não Peço Desculpas Que Eu Não Tenho Culpa Mas Que Eu Dei Bobeira E Que Durango Kid Quase Me Pegou Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua Vem Cá, Botar Pra Gemer Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua Vem Cá, Botar E Verde Eu Quero É Botar 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 Eu Quero É Botar